Sacanagem, sacanagem, sacanagem na Escocia Vale, vale da Escocia, vem pra Escocia Vem da Escocia, vai da Escocia Piano SJM, é o melhor que tá tendo, bro Vai da Escocia Vem da Escocia Vem loucão de lança querendo me agredir Bem no meio do baile, não quer me ver feliz Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo Porra, vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo Vai, cê tá com a bucetinha na piroga Vai, cê tá com a bucetinha na piroga Vem pra Escocia Vai, cê tá com a bucetinha na piroga Vai, cê tá com a bucetinha na piroga Vai, cê tá com a bucetinha na piroga A Olivia tá sentando e o pupa já ficou puto A Olivia tá sentando e o pupa já ficou puto Tentano, 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 bruto Vem da Escócia Vem da Escócia Então brota na Escócia Vem da Escócia Vem loucão de lança querendo me agredir Bem no meio do baile não quer me ver feliz Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo Porra, vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo Vai sentar com a bucetinha na pera Vai sentar com a bucetinha na pera Vai sentar com a bucetinha na pera Vai sentar com a bucetinha no cê tinha no cê tinha no cê tinha Vai sentar com a bucetinha na pera A Olivia tá sentando e o poupa já ficou A Olivia tá sentando e o poupa já ficou Deita ou respeita Nada mudou, viado, só multiplicou A Olivia tá sentando e o poupa já ficou A Olivia tá sentando e o poupa já ficou Obrigado.